E olha só, não é só o Natal que canta aqui, que traz os turistas pra Serra Gaúcha, pra cidade de Gramado. Tá acontecendo aqui, Simone, uma feira muito importante pro varejo, não só gaúcho, varejo nacional. É uma feira calçadista que já está, já tem mais de 10 edições, que ela reúne então as tendências, o que vai ser tendência pro outono e inverno do ano que vem. A gente esteve lá, essa feira vai até amanhã à tarde, então quem ainda não pôde conferir as tendências do ano que vem, o lojista ou varejista que quiser se antecipar e fazer suas compras antes, pode vir até aqui em Gramado amanhã. Nós estivemos lá pra acompanhar o segundo dia dessa feira, que já está fazendo muito sucesso e rendendo muitos negócios. Vamos conferir aí, Simone. A cada encontro desses, um negócio é fechado. E por aqui, muitas reuniões são feitas ao mesmo tempo. A cidade de Gramado, novamente, é sede da feira Zero Grau, que mobiliza o setor calçadista brasileiro. Um momento de reencontro entre varejistas e empresários. Esse interagir deles é sair daqui pronto, sabendo o que vão comprar. Além disso, eu jamais esperava, eu acho que eu fiz, mas que sem ver, elas nunca vi vender tanto como venderam nessa. O objetivo da feira é apresentar o que será tendência no outono e inverno 2022. Mas os varejistas estão tendo a oportunidade de repor os estoques para as festas de final de ano. Por isso, os estandes e as vitrines estão com muita variedade de produtos, que vão desde botas e coturnos a rasteirinhas e sandálias. São mais de 800 marcas voltadas aos públicos feminino, masculino, infantil e esportivo. 200 expositores reunidos em um só lugar, apresentando novidades. Pela primeira vez no evento, esta empresa de Campo Bom aposta na reciclagem para ganhar espaço no mercado. A nossa tira é feita em PVC reciclado, que nós retiramos de canos, mangueiras, tonéis em PVC. Nós temos o projeto social em Campo Bom, que nós recolhemos os catadores, a gente paga por quilo para eles e logo após isso nós montamos o chinelo e a gente devolve então um par de chinelo para esse mesmo catador. Os calçadistas gaúchos são a maioria na feira, mas também há espaço para empresas de fora do estado. Esta marca infantil de São Paulo apresenta calçados feitos com fibra de arroz. Tem também os que brilham no escuro e os que mudam de cor no sol. A gente percebe muito claramente o nosso lojista já enxergando esse horizonte logo ali na frente. Então a criança livre, a criança brincando e a criança na escola também. E aí reflete sim nos negócios e nos produtos. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados prevê um aumento de mais de 12% na produção para o ano que vem. Depois de muita incerteza no cenário econômico, o movimento na feira tem sido acima do esperado. E as negociações fechadas provam que o próximo ano será próspero no setor calçadista. Ainda mais com tanta novidade, que em breve estará nas lojas, ao alcance do consumidor. E é interessante ver o quanto tanto o lojista quanto a própria consumidora, a gente escutou isso de vários clientes aqui, está procurando algo diferente de qualidade, mesmo num momento onde a renda está de alguma forma comprometida, está valendo a pena investir em algo que de verdade tem valor.